Pai! Pai! Estelinha! Como é que você vai, meu amor? Estelinha, sou eu. Ai, mãe, eu nem acreditei. Na hora que eu abri a porta e vi o meu pai, ai, mãe, eu não acredito. Mas como ela cresceu, tá uma moça! Ah, Noel. Você também, Estelinha. Mudou. Melhor. Você tá linda. Senta, pai. Puxa! Nós três aqui de novo. Parece que foi ontem, não mudou nada. Mudou. Mudou. Essa casa é minha. Eu tive muita sorte de ter encontrado uma casa com mobília já. Assim. Quando você foi embora, os credores vieram. Eles levaram os móveis, os quadros, os talheres. Eles levaram tudo pra poder pagar as tuas dívidas. Mas que absurdo! Uma importância tão ridícula. É? E você não pagou. Ai, gente, vamos mudar de assunto? Pai, você quer um cafezinho? Boa ideia. Você que vai fazer? Meu Deus.